Vamos abrir com uma pauta que interessa a todo mundo. Economia é o que dói no nosso bolso. O mercado financeiro reduziu de 4,49% para 4,46%. Grande coisa. A estimativa da inflação para 2023. O patamar esperado fechou o ano dentro da meta de 3,25%, com tolerância para chegar a 4,75%, que era a meta do Conselho Monetário Nacional. Para 2023, a expectativa para o crescimento da economia se manteve em 2,92%, como na última semana, que era a última expectativa. Os analistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram a Selic, que é a taxa básica mínima de juros, em 11,75%. Assim, como a definição do COPOM para 2024, a estimativa da taxa básica reduziu para 9%. Já para 2025, 2026, a previsão é que ela cai ainda mais para 8,5%. Ricamelo, eu recebo, não é mau humor ou azedume, mas eu recebo sempre com muito ceticismo todas estas previsões. Porque nós estamos vivendo num mundo de narrativas. Tudo são narrativas. Então, primeiro, é a narrativa dos Yanomamis. Então, havia a tragédia dos Yanomamis, o genocídio dos Yanomamis, que eu acredito que deva continuar, até hoje, as condições adversas de vida dessa comunidade indígena. Mas não se falou mais. Depois, íamos salvar a Amazônia da devastação. A devastação continua naquele mesmo ritmo, cai um pouco, sobe um pouco, porque ela não depende de discurso. Ela depende de ações práticas, de ocupação da área, vigilância com o radar, combate ao crime organizado, ao garimpo ilegal, etc. E agora, nós estamos falando aí de uma taxa de inflação. Expectativa era 3,75. Estamos indo para 4,6. Também acima da expectativa. Agora, é uma taxa de inflação tolerável. Dá para suportar. É bastante. Principalmente, se nós lembrarmos que nos anos 80, chegamos a 5 mil por cento ao ano, taxa de inflação. Qual é a sua expectativa? Espero que isso não sirva de desculpa para o governo continuar torrando o dinheiro público e aumentando o nosso déficit fiscal. Professor Capês, o pessoal que está em casa, a mesa, boa tarde a todos. De fato, Capês, a gente tem que tomar muito cuidado. São números bons, interessantes. É uma inflação decente, se você for pensar, uma inflação de 4,5% ao ano. Está dentro da meta, mais o que você pode avaliar na meta e tudo mais. Mas vamos lembrar, vamos lembrar que essa inflação mais baixa que a gente tem este ano e que a gente provavelmente teremos no ano que vem, ela começou a ser construída lá no ano de 2021, quando as taxas de juros começaram a subir bastante. Elas subiram bastante. O governo Lula, quando começou o governo, reclamou muito, queria que essas taxas caíssem no fórceps e não foi assim. Elas começaram a cair há alguns meses e estão caindo paulatinamente 0,5% a cada reunião do Copom, tanto é que terminou em 11,75 agora, e tem uma expectativa de chegar em 9, quem sabe até abaixo de 9, no final do próximo ano. Mas isso foi construído no governo Bolsonaro. É muito claro, tem que deixar muito claro isso. Por quê? Porque demora muito tempo para a inflação, de fato, diminuir ou aumentar quando você utiliza as políticas de taxa de juros para isso, a política monetária. Então, essa inflação, nós estamos tendo essa inflação interessante e começando a ter um crescimento e, gente, desculpa, legal, que bacana, o Brasil está crescendo 3%, dificilmente o Brasil cresce isso. Mas essa é a taxa de crescimento que a gente vê nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, contínua, normal, ao longo da década se cresce 2% a 3%, normal. Ou seja, vou ser muito sincero, não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. O Brasil tem que crescer 3% mesmo ao ano, um país pobre, e para que a gente consiga distribuir mais riqueza, a gente tem que crescer, dá para crescer 1,5%, 2%. Isso não traz muito mais riqueza para a população. A gente precisa de crescimento de 3%, 4%, 5% até, coisa que está muito difícil de fazer. Você precisa ter infraestrutura, a reforma tributária tem que ser boa, os impostos não poderiam subir, a gente sabe que deve subir, que deve se complicar. O governo tem que gastar menos, ele não está gastando menos. Então, esse resultado é um resultado positivo. Aí o governo depois usa isso como, não, beleza, então vamos para a bonança, vamos para a gastança, e não adianta nada, por quê? Porque depois lá em 2025, 2026, a gente vai acabar sofrendo. Ou seja, o Brasil não está fazendo mais do que a sua lição de casa, é para mim esperado que a gente cresça 3%, a gente tem que conseguir ter esse nível de crescimento nos próximos anos também, a gente tem que conseguir ter taxas de juros de fato que vão a 8%, 7%, 6%. Não fazia sentido, a nossa taxa de juros, de fato, era a maior taxa de juros real do mundo. Agora, já não é mais a maior. Eu não sei exatamente o ranking, mas pode ser que a gente seja hoje a sexta, oitava ou a décima, a gente já está caindo no ranking. Ainda bem, a gente não pode ser uma das maiores, a gente tem que ser intermediário de acordo com o risco que o Brasil tem. O Brasil é um país enorme, pungente, tem uma economia enorme, tem uma indústria que se enfraqueceu muito, mas tem uma possibilidade de se fortalecer agora, tem um agro que é muito forte, produtos, serviços, tem um monte de startup, um monte de coisa acontecendo. É um país muito rico, de muita inteligência, pessoas muito capazes, você que está aí nos ouvindo, grande maioria das pessoas são batalhadores, ralam, trabalham pra caramba, fazem a coisa acontecer. Então, é normal, o Brasil tem que ter esse tipo de número, isso aqui pra mim não é nada mais do que a obrigação do governo. Agora, se o governo não segurar os gastos, aquelas emendas de 50 bilhões, se a gente conseguir continuar replicando isso nos próximos anos, vocês podem ter certeza que a gente vai chegar no final de 2024, no final de 2025 aqui, e a nossa conversa será diferente. Então, a gente tem que garantir à sociedade civil inteira que pare essa gastança, porque essa gastança vai acabar com os bons resultados que a gente começa a colher com a dificuldade, com esses juros mais altos, com o Brasil tendo crescido muito pouco no passado, então é normal, se cresceu muito pouco durante vários anos, normal que você tenha que ter um certo crescimento depois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é um bom resultado, acho que é de se comemorar esse resultado, porém, nós temos que ficar muito alertas, porque, ao menor sinal de que o Centrão precisa de alguma coisa, a gente pode acabar com esse tipo de bons resultados nos próximos anos. Renato Batista, acho que é importante que o governo também demonstras de contenção nos gastos. Você vê, o governo vai gastar 27 milhões de reais só em reforma e compra de imóveis no Palácio do Alvorada, na Granja do Torto, no Palácio do Jaburu. só um tapete, custou acho que 90 mil reais, estou com os números aqui. Então, acho que é importante também o governo sinalizar que ele pretende ter uma maior austeridade no seu comportamento e não que isso faça diferença com relação ao orçamento global, claro que não, mas é importante como exemplo, para exemplificar isso. Agora, os gastos estão aumentando, ainda que haja uma tendência de crescimento e uma queda da inflação, o aumento do déficit fiscal preocupa, você sai de 54 bilhões de superávit, vai fechar o ano com quase 200 bilhões de déficit, você tem 53 bilhões que vai torrar em emendas parlamentares, 16 bilhões de reais que vai torrar aí com outras despesas, são 5 bilhões só do fundo eleitoral, 16 bilhões com outras despesas aí que são perfunctórias, não vão ao PAC. Como é que você vê essa questão do aumento dos gastos e em cotejo com a queda da inflação? Capês, olha, esse governo, sempre que a gente noticia questões econômicas, a gente está falando do ministro da Fazenda buscando maneiras de se arrecadar, a gente nunca escuta, nunca vê uma notícia do governo falando em cortar gastos, a gente discute essa questão do déficit que o Brasil pode ter, o Haddad quer ainda perseguir a meta do déficit zero, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o governo tem a capacidade de se endividar e vários outros países ao redor do mundo fazem isso como maneira de investir e de fazer o país crescer. O problema do Brasil é o gasto público, a qualidade do gasto público no Brasil. Aqui a gente tem um gasto que muitas vezes é usado de maneira supérflua, você citou aí alguns casos, mas eu vou falar de alguns casos mais latentes. Agora na Argentina a gente viu o presidente Javier Mille anunciando um corte de 15% na elite do funcionalismo público. Aqui no Brasil a gente nunca discute os privilégios da elite do funcionalismo público, muito pelo contrário, a gente só mantém esses mesmos gastos, esses mesmos privilégios e muitas vezes aumenta e passa a conta no final para a população. sobre a questão da inflação, da taxa Selic, acho que o Rica já apontou muito bem aqui, mas é preciso dar os parabéns ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pois ele foi muito atacado ao longo desse ano, principalmente por integrantes do governo federal, por integrantes do Partido dos Trabalhadores, como a presidente Glaze Hoffman, que dizia que ele tinha que abaixar a taxa de juros à base da canetada, mesmo a gente sabendo que todas as experiências ao redor do mundo mostram que isso é uma bobagem, ele resistiu nessa pauta, segurou enquanto precisava segurar e a gente está colhendo os frutos agora com a taxa Selic diminuindo, com a inflação diminuindo. Isso mostra não só o bom trabalho desempenhado pelo Roberto Campos Neto, como a necessidade e a importância da autonomia do Banco Central, pois ela sim se mostrou responsável por esses números que nós estamos vendo agora. Fernando Capês. Mônica Rosenberg, a ministra do Planejamento, Simone Tebit, está fazendo uma previsão que nós vamos precisar ter 170 bilhões de reais em receita para tentar zerar o déficit. Ou seja, a presidente do PT diz que não é hora de falar em corte de gastos, o líder do governo na Câmara dos Deputados fala que tem que gastar porque tem eleição ano que vem e nós estamos falando agora de um governo que vai continuar gastando e, portanto, precisa arrecadar mais. Nós devemos esperar então o que para o ano que vem? Um aumento da carga tributária, uma asfixia nas empresas e também nos profissionais liberais, nos prestadores de serviço? Enquanto a gente não resolver essa questão do excesso de gastos no Brasil, certamente vem mais a roxo. Mas a questão da inflação, ela independe disso. a questão da inflação, a gente tem que lembrar em janeiro, quando começou o ano, havia um terrorismo, havia muito medo do que ia acontecer, o mercado tinha medo e aí o Renato colocou muito bem, a atuação do presidente do Banco Central foi muito conservadora, foi muito serena, segurou as taxas, manteve exatamente a curva como tinha que ser e hoje o que nós estamos vendo é que o mercado não tem mais medo. Aquele churrasco, lá na semana passada a gente discutiu aqui a presença do Campos Neto num churrasco do governo Lula, todo mundo dizendo que aquilo era para pressioná-lo e na verdade aquilo era uma forma dele dizer estamos trabalhando no mesmo sentido, o mercado não precisa ter medo, volte a crescer e a inflação está controlada. Essa inflação aí é até maior do que a realidade porque lembra sempre quando a gente está falando de inflação nós estamos olhando para trás, estamos olhando no retrovisor, ela ainda traz memória de uma inflação mais alta, a previsão está baixa e será no final mais baixa ainda, a inflação está equacionada, importante a mensagem do mercado de que não está mais com medo, isso é uma ótima notícia. Meu querido Felipe Monteiro, você, é uma boa notícia, mas você, você concorda com esse déficit de 180 bilhões de reais, existem outros países no mundo com déficit como esse na situação do Brasil, a defesa tem a palavra. Não, que eu achei impressionante, Capês, fiquei observando o comentário do Renato, do Rica, da Mônica, quando a notícia é boa o pessoal não consegue elogiar o governo, não é? Pela primeira vez em muitos anos estamos tendo crescimento econômico de mais de 3%, estamos tendo inflação reduzida a menos de 4%, ou seja, notícias boas, notícias boas que tem que aplaudir sim o governo. E o que eu acho interessante também é outro ponto também, as pessoas querem colocar responsabilidade do presidente Lula e do governo do Brasil atual na questão do déficit, mas o elogio à taxa de inflação coloca nas contas do presidente do Banco Central. Ou seja, a gente não consegue fazer uma análise desapaixonada e objetiva da situação, não é? E eu digo mais, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele foi muito infeliz. Quando a pessoa fala, por exemplo, que se reduzir a taxa de juros vai aumentar a inflação, as pessoas esquecem que no Brasil não tem demanda reprimida. O problema do Brasil não é questão da demanda. Ou seja, se a taxa de juros descer ainda mais, as pessoas não vão comprar mais e isso iria fazer voltar a inflação. Pelo contrário, as pessoas estão endividadas, as empresas estão endividadas, ou seja, no Brasil não tem a tal da demanda reprimida. Em todo o Banco Central do mundo todo, o presidente do Banco Central, o banqueiro, ele se preocupa tanto com a inflação quanto com o desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Só no Brasil que o presidente do Banco Central quer só ficar restrito à questão da inflação. Tudo bem que isso faz sentido por conta do nosso histórico de grandes inflações no passado, mas hoje em dia o banqueiro tem que ser responsabilizado também pelo crescimento econômico. Uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte, Capês, as pessoas falam que o Brasil tem que reduzir gastos, tem que reduzir despesas, mas esquecem que mais de 90% das despesas do Brasil são verbas vinculadas. Ou seja, o governo só tem menos de 8% para fazer política pública. E quando eu vejo, por exemplo, que a França gasta 6% do orçamento com educação e o Brasil gasta 1,2% com educação, o que eu quero? Eu quero que o Brasil tenha educação da França, mas para ter educação da França tem que investir mais em educação, tem que botar mais de educação. E aí vocês falam, onde eu quero reduzir a despesa, vamos reduzir o tal do déficit fiscal zero. Não existe déficit fiscal zero em país nenhum do mundo. Um país de desenvolvimento como o Brasil tem que buscar sempre redução da desigualdade social e crescimento econômico. Fica rico e paga conta. Isso que o governo tem que olhar. Infelizmente, a notícia ruim é que a taxa de juros está sendo reduzida a passos de tartaruga, quando deveria ter sido reduzida de forma muito mais grande, muito maior. Ou seja, mas dá para aplaudir essa questão da notícia econômica do Brasil. Bom, vocês se preparam aí no ano que vem, porque o governo vai ter que aumentar a arrecadação, precisa de uma receita de 170 bilhões de reais. Isso é desimportante, Capricho. Então, 170 bilhões de reais. Eu não acho desimportante, não. Eu acho que... É desimportante, Capricho. Eu acho que nós vamos tomar... Se tiver crescimento econômico, tem problema. A gente pode fazer uma tréplica rapidinho? Então, Felipe, o Rick Amelo pediu a palavra vai fazer uma réplica e depois você pode fazer a tréplica. Pela ordem, posso? Depois o Renato Batista... Felipe, fala o Rick, eu tenho a impressão que o Renato também vai opor ao seu raciocínio. Depois eu te dou a palavra que aqui, democraticamente, nós asseguramos a todos o direito de falar. Rick, olha só, uma série de pontos que o governo está trazendo de fato fazem sentido. Acho que a gente falou aqui, eu estava comentando, não é de aplaudir. Está certo? Estamos aplaudindo o governo por bons resultados que ele está trazendo. Agora, os resultados poderiam ter sido melhores. Vamos lá, o governo ficou ao longo do ano dizendo que esse déficit não seria tão volumoso no montante que chegou aqui agora em 180 bilhões. O Haddad veio várias vezes falando que esse déficit ia ser abaixo de 100 bilhões, 80, 100 e 20. E esse número foi só aumentando, aumentando, aumentando. A gente acabou ouvindo do Lindeberg falar isso, a gente acabou ouvindo de outras pessoas do partido que o déficit seria tão alto. Então, vamos lá, é verdade também que o déficit desse ano, uma boa parte da construção do déficit desse ano acontece no ano anterior. É claro, tem o orçamento do ano anterior vindo para cá. Então, de fato, o governo tinha deixado em maus lençóis o próximo governo que provavelmente teria algum déficit. Mas precisava ser no montante que foi? Não, poderia ter sido menor. O déficit que a gente está falando aqui, que a Gleisi Hoffmann está falando, precisa de 170 bilhões no ano que vem para zerar o déficit. Esse 170 bilhões poderia ser 100 bilhões, 80 bilhões, 50 bilhões, porque o governo gasta um valor altíssimo em emenda para passar as leis que precisa passar e aí o déficit fica muito maior. Ou seja, está tudo certo, nós estamos falando bem aqui. O governo fez uma coisa bacana, porém, poderia ter sido muito melhor e isso, você também, parece que você não comentou sobre esse ponto, sobre os pontos do que o governo deveria ter sido muito melhor e não foi. Renato Batista. Olha, Capês, alguns pontos aqui. Primeiro, não é função do presidente do Banco Central olhar para o crescimento, para o desenvolvimento. Não, o presidente do Banco Central e é a função do Banco Central é gerenciar o recurso circulante. Está atrasado. Garantir o fornecimento adequado de dinheiro, espécie de dinheiro para a população. Essa é a função dele. E o Roberto Campos Neto agiu dessa maneira, garantindo que a gente não tivesse uma expansão monetária absurda que voltasse à época da inflação, como a gente já citou aqui. O brasileiro sabe o problema que é a inflação e, aliás, é uma das piores coisas que pode acontecer na economia. Outra coisa, a gente falou aqui sobre gasto em educação. Eu vou repetir o que eu disse. Nós precisamos olhar para a qualidade do gasto público. Você falou do gasto em educação aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que gasta mais do que a média dos países do OCDE em ensino superior. Nós temos uma pirâmide invertida na área da educação onde a gente direciona os recursos para as universidades, para o ensino superior, enquanto o ensino básico carece de recursos. Então, não adianta a gente fazer essa discussão só olhando, olha, precisamos gastar mais, precisamos investir mais. Não. A gente precisa olhar a qualidade do gasto público para onde ele está sendo direcionado e direcionar ele da melhor forma com que mais pessoas tenham acesso e garantam acesso aos recursos básicos. Felipe Monteiro, o Ricamelo disse, então, que o resultado poderia ter sido muito melhor se o governo não estourasse o teto de gastos. São 60 bilhões para o Bolsa Família, ok, e os outros 110 bilhões? E os 53 bilhões do ano que vem que vão para a emenda parlamentar? É isso que ele está colocando. Quer dizer, o ministro do Planejamento de Simone Tebbitt fala, vamos ter que aumentar a receita em até 170 bilhões. Isso significa maior carga tributária. Maior carga tributária pode significar inflação, porque vão subir os custos gerais e os preços que vão ser repassados ao consumidor. E o Renato Batista coloca muito bem, coloca a questão do presidente do Banco Central, ele tem que regular o fluxo do dinheiro, o valor do dinheiro, a taxa de juros, por quê? É uma contradição. Quanto mais o governo gasta, mais ele se endivida. Quanto maior a dívida, maior a taxa de juros. Então, não adianta querer gastar um mundo e querer controlar politicamente a taxa de juros. Então, são essas críticas que foram feitas. E ele coloca também outra coisa importante. Nós gastamos 30% de todo o orçamento em educação, mas começando pelo teto e não pela base. Ou seja, o ensino fundamental nosso é péssimo, de péssima qualidade. Ensino público, até o ensino médio também é medíocre. Quando chega na universidade, você quer consertar todo esse déficit e gasta dinheiro no ensino universitário? Quando primeiro precisa ajudar os municípios e os estados a tocarem a educação de base? Então, essas questões que foram colocadas e você agora pode fazer a sua tréplica. Não, eu fiquei pressionado, cara, que a visão do Renato é uma visão completamente ultrapassada, antiquada, que não encontra respaldo nenhum na teoria. Você acha que não pode? Você acha que tem que investir na universidade antes do ensino de base? Não, essa questão é boba, eu queria saber qual o presidente do Banco Central faz o oposto aqui. Então, vamos deixar ele falar. Essa questão é boba e periférica. Claro que o governo tem que investir mais no ensino fundamental. Agora, investir em universidade, é bom lembrar o seguinte, gente, quando você fala em universidade, você se restringe somente à questão do ensino, mas a universidade é muito mais do que o ensino. Engloba extensão, ensino e pesquisa. Ou seja, o país só desenvolve como país, como nação... Felipe, deixa eu te contar. Deixa eu te falar, você quer me contar toda hora. Não, 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 é para você... Você investe em extensão, mestrado, doutorado, pesquisa, universidade, e não investe no curso básico, que é o curso fundamental, onde é a base de tudo. Essa inversão... Por isso que eu te cortei. Essa inversão que o Renato criticou. A palavra está com você. A palavra está com você. A palavra está passada, porque restringe o investimento no ensino superior, principalmente na questão do ensino. E universidade também é pesquisa. O Brasil deve estar fazendo algo muito correto na área de educação, ao ponto de a gente estar fazendo diferente da maioria dos países da OCDE, que são mais envolvidos e tem educação de ponta. O que eu acho absurdo, por exemplo, é o Brasil, quando for fazer a sua vacina contra o Covid, tem que importar produtos da Índia. Ou seja, a gente não tem uma inteligência nacional, porque o nosso ensino superior é um ensino muito ruim. Muito ruim. Precisa de mais investimento também no ensino superior. Claro que quando eu pego a pirâmide da educação, na minha opinião, tem que se investir muito mais no ensino fundamental. Eu não estou discordando, do diagnóstico teu, estou discordando só da metodologia que você coloca que o investimento no ensino superior é um erro, é um equívoco, não. Ele não falou isso. O país só vai... Ele não falou isso. O país... O país... Para você olhar a qualidade do gasto. Não, não, é que ele não falou isso. Tem três advogados. Tem três advogados que não ocorrem lá. Verifique os gastos que são feitos no ensino superior e me diga se você acha correto. Qual gasto? Opa, a gente tem professor aí que recebe quase centenas de reais e mantém a aposentadoria muitas vezes integral. Tem vários gastos que são supérfluos. E os professores do ensino médio e fundamental tem pesquisas que são pagas. Os caras falaram, eu vi todo mundo falando, calma, a gente está vendo as universidades brasileiras. Vamos garantir a palavra ao Filipe Monteiro. Faz o seguinte. Não, não, não. Está com a palavra Filipe Monteiro. Não, o que eu acho é um absurdo é o seguinte, gente. Investir, por exemplo, em energia nuclear é bom ou é ruim? Brasil tem ou não tem que investir? Isso é feito universidade. Por quê? Porque o Brasil não tem uma política privada, né? Empresas investindo em energia nuclear. Fala isso para a Marina Silva. Em energia nuclear. Ou seja, se você quiser ter a tecnologia nuclear, eu estou colocando um aspecto só, mas tem vários, tem vários. Vamos deixar ele falar. A universidade tem que investir, sim, nessas pesquisas. E eu posso fazer uma digressão muito maior. Por exemplo, a questão do complexo militar. Complexo militar, no mundo todo, só cresce e se fortalece quando tem uma união do complexo do militarismo com a academia. Nós estamos muito atrasados. A gente tem que ter mais investimento em ensino superior. Eu concordo que a base do investimento em educação tem que ser um ensino fundamental. Agora, outro ponto que você colocou que me incomoda bastante é essa ideia completamente atrasada que fala que o banqueiro do Banco Central não tem que se preocupar com o crescimento econômico. No mundo todo é assim. Nos Estados Unidos é assim. Na França é assim. Na Alemanha é assim. Posso fazer um comentário aqui? Sempre foi assim. Não deixa ele terminar. Sempre foi assim. Mas não. No Brasil, a gente tem essa cabeça completamente... É completo de vira lata um pouco. A ideia de eu tenho que nos preocupar com a inflação porque se a inflação no Brasil for pequena, se a taxa de juros for um pouquinho elevada, a gente vai trazer dinheiro internacional para o Brasil, empresas, investidores vêm para o Brasil. Essa imagem da confiança, essa visão da confiança, a busca pela confiança a qualquer preço é completamente atrasada. O Brasil tem que crescer. Tem que crescer. E outro ponto, Capês, você falou aqui que vai ter que ter aumento da carga tributária. O Brasil pode ter aumento de arrecadação se conseguir fazer com que os informais se tornem informais, por exemplo, se aumentar um real de carga tributária de tributo. a arrecadação do Brasil está caindo apesar do crescimento econômico estar consolidado porque o nível de informalidade no mercado brasileiro está aumentando. Está aumentando. Se o Brasil conseguir colocar esses informais dentro do sistema, a arrecadação cresce se aumentar um real de carga tributária. Esse argumento foi do Bernardo Api para dizer que não vai haver aumento de carga tributária. cartilho de Washington. Vamos ver o seguinte. Nós temos que mudar de assunto. Só questão. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer o ano que vem. Na minha opinião, vai ter um aumento de carga tributária. O PP acha que não. Que vai ser combatida a informalidade e eu acho que isso é uma narrativa do Bernardo Api. Só para justificar que a reforma tributária não vai trazer aumento de tributo. Não, nós vamos combater a informalidade. Isso é narrativa. Daqui a pouco, depois, ninguém mais lembra que foi falado que é para combater a informalidade. A narrativa é sua. E vai aumentar a tributação. Eu acho que eu... É narrativa sua. Não é narrativa. É uma opinião minha. Eu tenho impressão que um governo que continua gastando, que dá amostras que não quer gastar menos e que precisa zerar o déficit, vai buscar aumentar a arrecadação tributária, vai tirar dinheiro das empresas como puder. Essa é uma questão matemática. Se eu continuo gastando e quero zerar o déficit, eu preciso, então, equilibrar de alguma maneira. Como? Aumentando impostos. Crencimento econômico. E outra coisa. Você atingiu a economia e você ganha mais imposto também. Privatização. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o crescimento econômico não dá toda essa diferença de 170 bilhões que você precisa. A Mônica colocou aqui, ao meu lado, muito bem colocado. Se você não incentivar a privatização, se você não produzir a venda de ativos, se você não fizer parcerias público-privadas, se você não cortar o custo do Congresso Nacional, que o Centrão, para votar um projeto, pobre emendas... Não, 53 bilhões não é dinheiro de amendoim. 53 bilhões de reais é o PIB de muitos países, dos 194 países que estão na ONU. Você está colocando... É meio por cento do nosso PIB, você está colocando a informação errada, porque a emenda parlamentar também é política pública. Não. Também vai para... Claro que sim. A emenda parlamentar... Muitas emendas parlamentares, se forem bem direcionadas... Sim, não são. Sim. Mas quem disse que não são? Não, sim. O problema... Quem disse que não são? Não, a emenda... Quem disse que não são? Eu digo. O problema da emenda parlamentar é a falta de transparência na disponibilização dos recursos. É esse o problema. Então, olha, a emenda parlamentar, a emenda parlamentar, ela não segue uma linha de administração. Ela segue a linha da lógica política do deputado. Ele manda o dinheiro para onde é bom eleitoralmente para ele. Então, é um dinheiro mal gasto. Você vai tirar aqui 20 trilhões de reais do PAC, que era um dinheiro que deveria ser bem aproveitado. É 30% do PAC que você está cortando. Ora, se você não quer cortar outras despesas, você acaba prejudicando as despesas de investimento. Isso que estamos falando...